MENENENA bondone Senta irse impact agora Mohک Doce Donkey Kombat Cockroach fundamentals Frecيل soldados trena 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 Pertana, 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 pica do ché Pertana, 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 pica do ché Vai chetando, vai chetando, vai chetando com vontade Nossa canha, olha pra mim mulher e feia em mim, mama Olha pra mim mulher e pão Nossa canha, olha pra mim mulher e feia em mim, mama Oh, 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 mas que mamada Legal, a saliva da tua boca, tá molhando o meu pau Oh, oh, mas que mamada legal Oh, oh, mas que mamada legal É piroca no cu da mais velha, piroca na chatada novinha É piroca no cu da mais velha, piroca na chatada novinha Pra não falar que dói eu boto, solto, 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 solto só a cabecinha É piroca no cu da mais velha, piroca na chatada novinha Alex Souza, o mais brabo do YouTube Ben, ben, menina Senta e se, 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 pengwai kikah, 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 kikah quê, kikah quê kikah quê, kikah quê, kikah quê Vai chedando, vai chedando, vai chedando com vontade Não se acanha, olha pra mim mulher e feia em mim mama Não se acanha, olha pra mim mulher e feia em mim mama Mas que mamada, legal, a saliva da tua boca Tá molhando o meu pau Mas que mamada, legal Mas que mamada, legal É piroca no cu da mais velha, piroca na chatada novinha É piroca no cu da mais velha, piroca na chatada novinha Pra não falar que dói eu boto, solto, 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 solto só a cabecinha É piroca no cu da mais velha, piroca na chatada novinha E aí Alex Souza, o terror da putaria Peita pra ver É piroca no cu da mais velha, piroca na chatada novinha